Os atores Lucas Salles e Vitor Thierry contam no programa de hoje os perrengues passados com os personagens Boca e Amaral no programa Desenrola Aí, do Multishow. Oi meninas, queria agradecer a presença de vocês e eu já queria saber, como surgiu a ideia de transformar o filme em um programa? Olha, eu entendo você, entendo perfeitamente, mas eu não tenho essa coragem de terminar com ela. Eu tenho um plano, mas é um plano infalível, entendeu? Acompanha o raciocínio. Você vai arrumar uma gata, tá? A gente, sei lá, dá dinheiro pra ela, mas a gente arruma uma gata e marca com ela no restaurante, entendeu? E aí você liga pra Fernandinha e marca com ela nesse mesmo restaurante, tá acompanhando? Que é pra Fernandinha chegar e te ver com essa garota, entendeu? Aí ela vai terminar com você, ó. Fácil, fácil, choo, choo, mero e easy. Bom, é prazer, né? Em primeiro lugar, obrigado aqui por estar aqui no programa Jogo Aberto. E, bom, como surgiu a ideia? A ideia veio da primeira principal idealizadora do filme, que é a diretora, Rosane Svartman, né, Vitor? Isso. Foi a Rosane que dirigiu, foi a Rosane que até quem foi a produtora de elenco, né? Na verdade, tem uma pessoa denominada pra fazer a produção de elenco, mas foi a Rosane quem, que é ela que escreveu os personagens, então, foi ela que, na verdade, escolheu os atores. O Vitor foi escolhido a dedo, né? Exatamente. Na verdade, quase isso, porque a gente teve que, pro filme, a gente passou por uma seleção bastante grande, assim, de testes e tal. E eu fiz três testes ao todo, até ser definido, então... Por isso que eu falei que você foi a dedo. Eu fiz seis, você fez três, você fez a metade. Mas, como vira o programa? A gente deu um probleminha no som, na hora de editar, do filme, e a gente teve que ir num lugar pra dublar, pra gente se dublar. A gente se dublando, a gente, né, na hora que eu não tava ali fazendo dublagem e tal, a gente começou a conversar. Sobre uma viagem, a gente tinha feito uma viagem. Nós viramos a Angra, mais dois juntos. É, e aí foi isso. E aí, a gente contando essa aventura nossa, assim, aí um dos caras que tava lá falou assim, eu vou ligar a câmera e vocês continuam conversando. A gente foi trocando essa ideia, trocando essa ideia, e esse videozinho ficou bem interessante, né? Ficou engraçado. Foi, foi a Rosane que levou essa ideia, e a gente comentou sobre isso, sobre a nossa passagem, sobre essa viagem que aconteceu uma loucura, a gente foi quase ter que fugir, sair correndo. Foi uma história bem engraçada, e digna de um episódio de uma série. A gente comentou isso, e a Rosane já veio com essa ideia. E a Rosane falou, ah, por que não? Por que não? E aí, ela escreveu um piloto, rápido, a gente gravou esse piloto, graças a Deus foi aprovado, e a gente fez a primeira série, a primeira temporada, e a segunda já. Segunda temporada. Falando sobre o programa, a série é voltada pros adolescentes, onde tem vários temas ao passar dos dias, e vocês têm uma participação na escolha desses temas? Mais ou menos, porque, assim, quando a gente trabalha com televisão, tem sempre uma pessoa que ela vai ser paga, ela vai ser responsável por uma determinada área. Então, às vezes, qualquer área, em qualquer emprego, fica chato se você se intrometer no trabalho da outra pessoa, né? Às vezes você quer ajudar, mas você não pode. Como a série é uma coisa bem menor, uma estrutura bem inferior, não de qualidade, mas sim de estrutura mesmo, né? Estrutura era muito inferior. A gente tem essa liberdade, sempre dá um palpite, sempre em prol pra ajudar mesmo. Nada pra atrapalhar e nada pra valorizar só o Vitor, ou só valorizar a minha, ou só valorizar os dois, não. Sempre pra valorizar a série, o Vitor trouxe umas ideias, o pai, ele chamou o pai pra fazer a série, né? Foi ele que trouxe a ideia do pai de fazer a série, que é boy ator. É, a gente foi, é porque, assim, a gente tem mesmo as idades dos personagens, então não teve como a gente... Não ter uma voz ativa. É, são dois senhores que estão numa praça, não é nada disso, é a gente, dois adolescentes, vivendo o que a gente vive, não fazendo tantas besteiras quanto Boca e Amaral, Boca e Amaral, mas a gente, assim, lógico que a gente não participou do processo de criação no roteiro, não. Mas, assim, assim que tava pronto... Na finalização. Dá um palpite, né? Vinha pra gente, a gente, mais que um palpite, a gente falava assim, nunca que eu ia falar isso aqui. Não é assim. Mas muita coisa a gente seguia, porque, lógico, não pode fugir da linha da... Seguia, porque é uma coisa, como a gente comentou, sempre tem uma pessoa escrevendo, fazendo um trabalho pro próximo, né? É assim, cinema é assim, começa no roteiro, aí vai pra produção, aí vai depois pra direção, direção de arte, vai pro ator, até chegar ao telespectador, até chegar ao público. Então tem toda uma ordem. E na televisão também. Quando chegou na nossa vez, a gente falou, peraí, gente, eu acho que não é bem assim. Nós somos adolescentes, nós somos os personagens, será que a gente pode tentar ajudar, fazer que isso fique mais natural, que é uma coisa que tem muita, acho que falta na televisão brasileira, são coisas naturais. Então eu posso lá ligar pra garota pra ela já ir marcando com você no restaurante, pra Fernanda chegar e ver vocês dois. Posso? Então você vai lá, ligar pra garota pra marcar. Tá, você até pode ir, mas te explicar uma coisa. Não é restaurante. É um bistrô de comida macrobiótica. Você é um banana. Não, peraí, 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 peraí. Eu preciso de uma outra ajuda sua. Ah, sua mãe sabe fazer... Brody Millions. A gente tá acostumado a ver ficção, novelas, mas a gente não tá acostumado a ver coisas naturais que aconteçam com o adolescente. Eu tô louco pra fazer um episódio. Você percebe que o ator tá falando porque tava escrito, entendeu? E ele não queria dizer aquilo, muitas vezes. E ele não tava se sentindo à vontade em falar aquilo. É verdade, eu acho que o ator ali não tem que se sentir à vontade, tem que fazer o que é dele. Mas pra fazer o que é dele, a gente pode levar essa ideia, essa concepção de fazer o natural. Vocês têm um preparo, alguém orienta vocês, ou vocês pegam o roteiro e vão pegando a experiência de vocês e levam pro personagem? Bom, então, boa pergunta. Excelente pergunta. Como eu tinha dito, nossa estrutura é muito inferior. Nós temos um tempo um pouco maior pra ser filmado, né, a série. Isso não tem novela. Porque diferente do filme, assim, a série, a grosso modo, assim, somos só os dois. Então, é muito mais voo. A equipe é bem reduzida, assim, então, a gente ia meio que se espremendo pra ver o que a gente conseguiria fazer o máximo com aquela coisa reduzida, pra ficar um produto bacana. Esses temas delicados, assim, e tal, são, sim, até porque a gente... A produção, né, nós levávamos a ideia, nós levávamos a ideia e se a direção, o diretor, o diretor é sempre que vai dar o último palpite, né, então a gente tinha que conversar com o diretor aprovando a ideia. Se o diretor aprovasse a ideia, o diretor mesmo ia falar com o produtor se tem como a gente fazer essa nossa ideia, se tem como a gente realizar, né, e o produtor falando assim, é possível dentro do nosso orçamento, é possível a gente chamar mais um ator, né, criar mais um personagem, alugar um pouco mais a série, se a gente fazer uma outra alocação, será que é tudo possível? É, mas isso tudo, é como eu disse, a nossa equipe, graças a Deus, é todo mundo unido pra fazer sempre o melhor. Exatamente. Não tem ninguém com vício, não tem ninguém querendo fazer o dele depois de ir embora, não, tá todo mundo ali pra fazer o melhor. E por mais que sejam personagens de 17, 18 anos, essa faixa etária, que é a faixa etária da transição, é muita informação, ao mesmo tempo, é um turbilhão de coisas assim, apesar da maioria, assim, do conteúdo ser o Boquimara fazendo besteira pra lá e pra cá, tentando conquistar mulher, sempre se ferra, tal, 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 tal. Tem uma mensagem, porque assim, tem um dos episódios, mais de um, inclusive, que a gente fala do bullying, é um assunto, assim, delicado, a gente não pode só retratar essa cena e aí, jogou, existe o bullying. E vamos falar, como a gente tava falando, se a gente quer realmente passar uma coisa natural, a gente tem que passar o que realmente acontece com o Brasil, isso que acontece com o personagem no episódio, a gente comenta, olha, teve um belo dia que os garotos fizeram um cuecão em mim. Qual foi o maior perrengue do Boca e do Amaral? O maior perrengue do Boca e do Amaral? Ou do Lucas Salles e do... Ah, peraí, conta mais de três programas ainda, assim, só pra saber. Não, mas os dois juntos a gente se afogou. Ponto, assim. Nossa, confira essa história. Confira essa história. Não, brincadeira. Tem tempo, porque se ele contasse essa história, eu não posso... Não, vocês conseguiram se afogar juntos, isso? Foi, a gente tava namorando, assim, tipo, Lagoa Azul. Mentira. Vai, conta aí. Cara, foi assim, tu vai me ajudar, tu vai... Tá, vou só dando aqui. Ó, ó, vai. Então, gravação do Desenrola em Búzios. Desenrola o filme. O filme em Búzios. Você tinha quantos anos? Eu tinha... 14. Não, 15. Não, 15. Não, 15. Não, 15. 15, 16. E aí... De dois anos atrás. Exatamente. A gente tá vivo pra contar essa história. E aí, foi... Graças a Deus. E aí, foi o seguinte. Tava almoçando. Hora do almoço, a gente não podia entrar na água, porque o cabelo do Amaral... O cabelo do Amaral, ele demorava, porque agora tá curto, mas até semana passada, ele era Vanessa da Mata. E ele demorava, em média, 50 minutos pra ficar todo cacheadinho. Ou seja, era um perrengue pra transformar o cabelo daquele personagem. E aí, o seguinte, a gente via Kaique Brito, Jorge Sá, todo mundo na praia, porque era cena em Búzios na praia, de Zé Gonçalves, em Búzios, cena na praia, cena do acampamento. E aí, todo mundo podia entrar na água, e a gente não. Né, lógica, os cortadinhos lá se ferraram, coitado. Só que a gente falou assim, ah, 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 é rude, a gente não vai entrar. E foi logo depois do almoço, mas logo depois do almoço, mesmo, eu tava mastigando ainda. E aí, ele falou assim... Vitor, vamos mergulhar? Vamos. Bora? Bora. Bora, vai de figurino? Vou. Vambora, também vou. Figurino, hein. Primeiro filme, você já faz isso, cara, é pra você ser manchado no cinema nacional. Você fala, ó, aqueles dois ali, eles mergulharam na praia com figurino. Entramos na água. Ô, agora, ô, Vitor, vamo lá, mais fundo. Bora. Vitor, vamo lá, fundo, Vitor. Opa, sim, bora. Vitor, vamo, vamo, que tá raso, Vitor. Tá dando pé ainda. Vitor, não tá dando pé, não, Vitor. Pô, pegar jacaré aqui. Vitor, Vitor, não tá dando pé, não, Vitor. Nem pra mim. Vitor, Vitor. Ih, peraí, não tá dando pé, não tá dando pé mesmo. E a gente, tá, vamo voltar, show, vamo voltar. Vamo voltar? Vamo. Cadê? Como que é que voltou? A gente voltou. A parada era uma vala, mas era um negócio que levou a gente pra um lado. É tipo a cidade da música na vala. Levou a gente pra um lado. Maluco, a gente achou que era furacão aqui. Sério mesmo, não tinha medo. Eu falei assim, ferrou, vou fazer Sérgio Maria agora. E aí, a gente começou a nadar cachorrinho e tal, pra continuar sobrevivendo. Cachorrinho não, amigo. Aquilo ali não era cachorrinho. Aquilo ali era sei lá o quê. Fazia tudo, qualquer coisa. Era qualquer coisa. Cachorrinho, elefante, qualquer coisa. Boiava, o outro. E aí, meu irmão, eu olhei pro meu olho e ele fez essa cara. Vitor! Pelo amor de Deus, Vitor! Eu não vou, Vitor! A gente não veio da gravação e eu pensei, eu sou magro, não vou conseguir carregar essa coisa. Eu esqueci, eu vou morrer, Vitor. Eu vou morrer, Vitor. Eu falei, caraca, eu vou também, porque é grito, vale puxar. E aí, assim, sorte. Eu avalei. A sorte. Eu parecia um monte, você também morre. Esse que é, esse filme vai ter de cara, meu marado no Cassado. Aqui, ó. Eu dedico a memória do Lucas Salles e Vitor de Rio. E aí, a sorte, que era o filmagem, tinha a salva-vida. Ele é a primeira acionada de braço que eu fiz. Eu pensei o seguinte. A primeira acionada de braço que eu fiz. Resumindo, vocês conseguiram. Então, vieram dois salva-vidos, vieram dois salva-vidos, com uma prancha só, que bacana. Dois com uma prancha. Pra dobrar um gosto de março. E teve gente da produção que falou, é mentira. Não, eu fiquei com esse medo, porque o Vitor tava assinando. Eu falei, ferrou. Eles vão achar que a gente tá mentindo, né? Vão achar que a gente tá de brincadeira. Mas o importante é que estão aqui, né? É, o importante é que o Salva-Vida mandou, sobe aí na prancha. Ficou os quatro na prancha e falou, bate perna aí. Ah, que bacana. Ele ia salvar e ele ia pedir pra eu bater a perna, né? Eu pensei em dar a mão naquela hora os quatro. Amém. Vamos, vamos, vamos. Falei assim, vamos. Vamos ver todo mundo junto agora. E aí, foi isso. Na volta, a gente tomou a bala com refrigerante quase. Mentos, né? Eu também. Mentos com cobre. Eu acho que vocês estão vivos pra participar do programa. Adorei receber vocês aqui, tanto eu quanto a Ju e o Dudu. Foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo. E queria saber se vocês têm algum recado pra deixar pro público de casa que assiste todo dia o Desenrola Aí. Então, público de casa, se você não assiste todo dia o Desenrola Aí, comece a assistir todo dia o Desenrola Aí. Bom, não interessa. Vamos lá, não interessa. Você pode ver aí também pra realizar. Público do Desenrola Aí, assista o Desenrola Aí, tem o Desenrola Aí na go.com, barra Desenrola Aí, tem no YouTube alguma coisa, deve ter. Deve ter. Quem quiser, compra o DVD Pirata comigo, tá tranquilo, rapidinho, barato. Use camisinha, não use drogas. Não, esse é um assunto maravilhoso, com certeza. Mas eu vou realmente agradecer a vocês. Nada que isso. Valeu. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.